Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira e eu e a Pietra, na verdade a gente, toda segunda-feira, tomando sorvete, viu gente? Sorvete de ontem. Toda segunda-feira a gente assiste um filme. A Pietra tá me obrigando a assistir isso aqui, ó. Pera aí. Na verdade, eu, tipo assim, eu já, da outra vez que ela assistiu, eu já assisti algumas coisas assim. Mas eu nunca peguei, porque a Pietra é viciada em série. Como? Fala aí sobre essa série, Fio. Ela é muito boa. É que tem diversas partes diferentes que não dá pra explicar. Mas como que chama essa série? Onniblock. Onniblock. E ela fala sobre o quê? Sobre gangues, sobre essas coisas. Gangue de quê? Explica. Gangue, eu não sei. Gangue. Gangue de rua, gente. De rua, né? É, de rua. Tipo, rivalidade, uma ganha com a outra. Vai, e aí, Pietra? Por que você tá assistindo a série pela segunda vez? Vocês assistem série? Não pela segunda, pela quarta. Meu Deus, pior ainda. Pela quarta vez, gente. Como é que a pessoa assiste uma série pela quarta vez? Ela é boa, né? Ela é boa e mais o quê? Maravilhosa, mas ela é muito emocionante. Meu Deus do céu. Mas não tem outra coisa pra assistir? Tem. Mas eu gosto disso. Ah, entendi. Mas então, deixa aqui nos comentários se você já assistiu. Qual é o nome da série? Home e Bloco. E é sobre isso. Eu vou colocar algumas partes aqui dessa série pra mim, tá? Beijo, gente. Dá um beijo, filha. Beijo. Beijo, porque eu focado na série agora.